Agora é hora de Nelfide na PAN com Carlos Sambraná. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Errar uma transação bancária é mais natural do que se imagina, mas um equívoco cometido por funcionários do banco americano Citibank nos Estados Unidos pode custar muito caro à instituição financeira, mais precisamente um prejuízo de 500 milhões de dólares. Essa história toda remonta a agosto do ano passado e voltou à tona nesta semana. Naquela época, os funcionários do Citibank tinham de fazer uma transferência de 8 milhões de dólares para credores da Revlon, uma de suas clientes. Acontece que no fim do dia, eles acabaram transferindo 900 milhões de dólares, equivocadamente. E isso fez com que o banco amargasse um grande prejuízo. Por quê? Porque muitos dos credores resolveram não devolver o dinheiro, entre eles até um fundo de hedge que recebeu na conta 175 milhões de dólares. Muita gente pode pensar, pô, mas eles estão roubando o dinheiro. Também não é o caso. O que acontece é que pela lei de Nova York, há uma regra chamada defesa por quitação de valor. O que isso quer dizer? É que se o beneficiário tiver direito àquele valor que foi depositado e não souber que a operação foi feita por engano, ele pode ficar com o dinheiro. O que aconteceu nesse caso específico do Citibank é que muitos dos credores tinham, de fato, direito a receber aqueles valores, mas demoraria alguns anos para eles receberem aquela quantia toda. Como eles receberam na conta, de uma vez só, agora não querem devolver. E a briga vai continuar nos tribunais. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Carlos Sambrana e esse é o Nelfeed na Pan. Mais informações em nelfeed.com.br E até mais! Eu sou o Carlos Sambrana e esse é o Nelfeed.com.br